Um dos lugares mais fascinantes que a gente visitou aqui no Egito foi o Museu do Pergaminho. Os pergaminhos fazem parte da tradição, da cultura antiga dos egípcios, porque o pergaminho é feito a partir dos juncos, a partir dos caules dos papiros que crescem no rio Nilo. Aqui eu estou dando uma explicação de como os papiros foram usados para a preservação do texto do Novo Testamento. E alguns deles são os mais antigos que nós temos. E como o Novo Testamento era copiado a partir desses textos e eram preservados nos mosteiros e em outros locais, dando-nos a certeza de que temos o texto original que nos foi dado por Deus. Aqui temos uma explicação de como os pergaminhos eram feitos a partir do caule do papiro. Lembrando que o papiro é abundante nas margens do rio Nilo e é claro em outros locais também. E essa demonstração foi maravilhosa, deixando muito claro todo o processo em que o papiro era feito e usado para copiar a Bíblia e outros documentos da antiguidade. Era o papel que era usado na época. No final ele mostrou o papiro, apresentou, daí como você pode ver. O museu é muito bonito, tem muitas gravuras, muitas pinturas feitas em papiro legítimo, fabricado ali mesmo no Egito. E foi um privilégio ter visitado e ter conhecido. Graças a Deus pela sua providência, porque através do papiro e dos pergaminhos, a sua palavra foi preservada através dos séculos, até a descoberta da imprensa um pouco antes da reforma protestante. E assim nós temos a nossa Bíblia.